Vamos falar de trânsito. A mão direita na Avenida Veneza, em Governador Valadares, próximo ao cruzamento com a Avenida José Ibaí Ferreira Matos, sentido centro. Centro, bairro Granduquesa, né? Passa a ser livre com o sinal de pedestre, tá? Mudança definitiva na Avenida Veneza. Lado direito da via sentido ao bairro Granduquesa, agora é mão livre. E claro, quem segue a esquerda deve aguardar o sinal verde para acessar o Santo Agostinho. Com a palavra, os condutores. No início gera um transtorno grande, né? Pra gente que trabalha com aplicativo todos os dias, estando trânsito todos os dias, principalmente os horários de pico. Então gera um transtorno bastante grande pra população no momento. Eu acho que vai ser bom, porque agora quem quer seguir em linha reta, né? Vai poder manter o fluxo da via pra fazer quem quer entrar ficar só do lado de cá. Eu acho que pra quem, principalmente, mora pros lados lá, vai ficar melhor assim, viu? Vai fluir melhor? Vai fluir melhor o trânsito, sim. O cruzamento da Avenida Veneza com a José Ibaí Ferreira Matos foi objeto de estudo da equipe técnica da Prefeitura. Há algumas semanas, uma obra no mergulhão despertou a necessidade de ampliar o tráfego. Como a medida deu certo, segue o fluxo. Esse cruzamento já era alvo de observação da equipe técnica do Departamento de Trânsito, por ser um cruzamento muito movimentado, durante o dia e em período noturno também. E com a obra de sondagem no viado da Avenida Minas Gerais, que foi totalmente interditado, nós vimos a necessidade de fazer uma intervenção temporária no tempo semáforo. Então, nós fizemos um aumento do tempo ali, de acordo com o fluxo, incluímos a direita livre. Nós tivemos uma observação positiva, fluiu o trânsito e contribuiu com a mobilidade urbana. O trânsito ficou muito mais fluido e com isso a gente decidiu regulamentar. Com a mudança, quem vem dos bairros Santo Agostinho e Lagoa Santa, por exemplo, pela Avenida José Ibaí Ferreira Matos, não consegue fazer a conversão à esquerda para seguir para o centro. Para isso, os condutores precisarão fazer a rotatória pouco mais à frente para seguir a região central. Agora, quem vem pela direita da Avenida Veneza, que agora é mão livre, não consegue entrar para a Avenida José Ibaí Ferreira, porque para isso foram colocadas algumas barreiras temporárias. E de acordo com a Prefeitura, tudo isso é para maior fluidez no trânsito. Segundo a gerente de engenharia de tráfego, houve um planejamento para a alteração no trajeto. Ana Clara disse que a aceitação dos condutores é positiva. Os condutores que já trafegavam aqui diariamente, tendo uma observação bastante positiva, eles viam a necessidade dessa mudança. Os demais, também quem trafega aqui durante o dia, já estava acostumado com a sinalização antiga, então está naquele período de adaptação. Mas a gente colocou aqui cavaletes, obstáculos físicos para servir de orientação e os agentes de trânsito também estão orientando. Este especialista em trânsito avalia a mão direita livre no semáforo do tiro de guerra. A gente percebe que essa mudança vai trazer o que é uma facilidade para alguns motoristas, para ter o acesso, para ter aquele menos congestionamento, principalmente nos horários de pico, que a gente chama de horário de rush, que são os horários que os motoristas estão indo para o trabalho no início da manhã e no final da tarde eles estão voltando para as suas casas. A gente está vendo aqui, nessa alteração aqui, que quem está vindo do Lagoa Santa não vai ter um acesso convergindo à esquerda para ir para o centro da cidade, para ir, por exemplo, para o Santa Helena aqui pela Avenida Veneza. Mas, de certa forma, vai liberar o tráfico aqui, nós colocamos ali, foi colocado ali pela administração pública ali, uma faixa com a livre à direita, isso é muito importante. Uma sinalização para o PDS com o tempo, com o contágio regressivo, que isso também é muito importante. Então, eu estou vendo aqui que essa mudança aqui foi feita positivamente. E aí ficou ótimo lá, viu?